Olha só, agora sim eu tô plantando, ó, galera! Opa, galera, aqui é o Nando Pai, estamos aqui de volta com Professional Farm 2014 E eu quero mostrar pra vocês uma coisa interessante que aconteceu Que eu nunca tinha visto isso daqui no jogo Um trator Que eu abatendo poste, nunca tinha visto isso Trator que não é meu, assim, é meio comum eu bater, sabe? Mas outros baterem, nunca tinha visto isso Isso, pirei! Até os caras estão aqui, ó, todos esperando até que esse caminhão saia daqui E o guincho vai ter que pegar Da mesma forma que eu mostrei pra vocês Aqui, ó, não, aqui não Aperta M aqui E tem mecânica Aqui na mecânica você pode estar aqui, ó Se o veículo ficar preso, você pode chamar assistência pra levar o veículo pra estrada E precisa de 500 de euros É o que aconteceu que esse cara vai ter que gastar dinheiro É, olha só Vai ter um congestionamento aqui na rua Em frente à minha casa Que eu nunca tinha visto antes Mas ok, estamos aqui na primavera Olha só que beleza Caindo florzinhas E hoje eu vou ensinar pra vocês A cultivar o terreno Deixa eu entrar aqui Vamos Da ré Mudando de câmera E vocês escolheram aí Dois tipos de Semente Pra gente estar plantando aqui, ó De grãos pra gente estar plantando Vocês escolheram Trigo E Milho Eu vou fazer o seguinte É, como a gente está na primavera Eu acho que o milho Pode ser que seja Melhor do que o trigo Então Vou primeiro no milho Depois eu escolho o trigo Pra mostrar pra vocês Uma outra Estação do ano Principalmente Uma seca Não sei se é a primavera aqui Que é Baseado mais É no Na Europa, né? Deve ser Europa Esse jogo Então vamos lá Pegar aqui O nosso Nossa máquina Pra cultivar aqui Cultivar? Não é É Cultivar 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 Isso Ó Nosso terreno Pra então A gente plantar Nosso Milho Aqui Então É Até eu terminar aqui Vocês vão ver Pelo menos eu Fazendo um pouquinho Depois disso Eu vou mostrar pra vocês Pra onde que eu tenho que ir Pra comprar esse trigo Esse trigo E o milho, né? Que eu vou comprar os dois Eu tenho 20 mil de euros Não sei se é suficiente Às vezes seja uma boa Eu pegar só o milho Não sei Não vou entrar ali não Que é perigoso Prender Eu já tô no máximo De velocidade Aqui do meu trator Engraçado E ainda tá ali O carro tá ali Ó O carro saiu Tinha que ter visto isso Tinha que ter visto Olha só Tanto que ficou bonito O meu arado Que eu fiz aí No vídeo anterior Quem não viu Veja E galera Não se esqueça aí De deixar seu like Tá Vai ajudar bastante Aqui nessa série E também deixar o seu comentário Muita gente Não respondeu aí Não me falou Qual que é O grão Que vocês queriam Me ver aí Plantando aqui Na minha fazenda Então Eu vou mostrar aqui Pra vocês um pouquinho E Bora lá Câmera mais rápido Aí fazendeiros e fazendeiras Chegamos aqui já No final Conseguimos Então Terminar de cultivar Essa área Toda aqui E espero que vocês Tenham aprendido Agora sim Aproveitem Quem tem uma terrinha Já sabem Como é que faz Pra cultivar O seu terreno E já tá ficando a noite Tem uma coisa Que quando vai ficando a noite Dá sim Pra colocar farol Aqui no trator É só apertar L E L de novo Aparece ali Aquela luzinha atrás Ficou bem bonitinho Como ainda tá Ainda tá claro ainda Ó Ficou muito bonito Muito bonito mesmo E Vamos continuar aqui Agora eu vou deixar Essa máquina Lá na nossa fazenda Lá na Na fazenda Eu Tenho que ir Para aquele local Pra comprar Sementes Os grãos Porque sem os grãos Não vai dar pra gente Plantar E pra plantar É bem mais simples Bem mais rápido E ó O carro parando aqui ó Isso te atrapalha Não Quer virar aqui Virei Ó O tratorzinho Tá chegando Aqui na minha casa Ó Tem até Antena Parabólica Na minha casa Nem tinha reparado Aquilo ali É Eu sou chique Fazendeiro Rico Rica né Porque eu não sou homem Rica E tem aquele tratorzinho Ali pequenininho Eu não gosto de usar ele Ele é muito ruim Galera Pelo menos Eu usei ele uma vez Pra Ir Lá onde Onde tem banco Porque aqui também tem banco E também Pra fazer a compra Na loja Muito ruim Muito ruim mesmo Ou é porque Eu não soube usar direito Pelo menos Eu achei muito lento Pior que trator Deixa Aqui Solta 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 Ah tá Aperta R Esqueci E pronto Soltei Depois Quando finalizar Eu vou ter que pegar Essa Essa máquina Verde e Laranjada Que vocês estão vendo Aqui ó Essa que é o que A gente Planta E antes dela Depois dela Vou ter que usar Aquela máquina Dei Deixa eu ver Qual que é Essa daqui Essa máquina Branca E Vermelha Essa daqui É Pra poder Fertilizar Ela é pequenininha Mas vocês vão ver O poder que ela tem Vocês não tem ideia Do poder que ela tem Agora Cultivar Arar É Como as máquinas Tem pouca área Ela ocupa pouca área Então demora demais Pra Arapa Cultivar E plantar também Um pouquinho Mas ela é um pouquinho maior E essa daqui Eu ainda não sei Pra que serve Eu ainda vou descobrir E aqui tá O nosso armazém A gente vai ter que colocar As coisas aqui No nosso armazém Mas antes disso Vou mostrar aqui Pra vocês o mapa Eu tenho que vir aqui ó Aqui É onde eu tô Que é a minha fazenda E eu daqui Eu tenho que vir Pra cá De trator Olha Dá pra comprar aqui Será? Hum Se não precisar Beleza Deixa eu ver Trigo Eu vou comprar Como eu falei pra vocês O trigo Olha gente Não precisa ir lá Na carreira A carreira Obriga a gente Ir Eu vou comprar Vários aqui Nossa Legal Não é perca de tempo Uma estação meteorológica Não Eu quero comprar Umas duas vacas Né Duas vacas É Pato Como tem É baratinho Vou comprar Uns quatro patos Quatro? Comprei quinze Eu já tenho galinha Não preciso E vou comprar Mais aqui ó Milho Vou comprar Tem que ser no mínimo Mil e duzentos quilos Pra poder É Plantar naquela área Eu também vou comprar Trigo Mil e duzentos Mil e duzentos E eu vou comprar O fertilizante Não esqueçam de comprar O fertilizante Senão vai ter que vir aqui E Comprar Vou pelo menos Comprar uns mil e duzentos Também de cada Depois me falem Se vocês querem Que eu plante Cevada Cousa Vias Soja E lupino Ok Outras coisas aqui Vão ser caras E eu preciso de dinheiro Pra fazer outras coisas Legal Então É Hoje dá pra mostrar Pra vocês Já Cultiva É Plantando Vou plantar aqui O milho Já dá pra mostrar Pra vocês Vou dar uma olhada aqui Deixa eu ver se eu preciso Ah não Eu tô Ótima aqui De gasolina Tá quase 100% E O meu trator Tá um pouquinho sujo Eu vou lavar ele Vem aqui Aperto Enter Enter E Lavar máquinas Lavei Ficou Zeradinha Ficou lindo Vou pegar aqui Isso aqui Deixa eu voltar Vai trator Pega E também tem uma outra coisa Que dá pra gente ganhar dinheiro É indo No No vizinho E cultivando Arando terreno Plantando Tudo isso Também ajuda Vai Aqui Engatei Bora lá Agora sim a gente vai Pra cá Tem que ir pra esquerda A gente tem que colocar os grãos aqui Dentro dele Sem os grãos Não dá pra gente plantar Ah galera Eu tava ensinando pra vocês Errado Tem que vir aqui no depósito E encher aqui De trigo Ou de milho Eu não sei se o milho Vai conseguir suportar Na primavera Porque normalmente milho gosta Um pouco de chuva Deixa eu ver Mais ou menos Nem tanto Eu acho que vai dar Eu vou colocar aqui Eu já enchi Vou retornar Espero que o meu milho Fique ótimo galera Se não ficar bom Eu vou ficar triste Perder aqui muito dinheiro Então vamos lá Pra gente plantar Aqui esse trigo Esse milho aqui Tô falando trigo Tô da hora Vamos Tatuar Então aqui nesse silo Esse silo aqui É mais pra colocar Pra gente colocar O que a gente Conseguiu pegar Da nossa plantação Que a gente colheu Depois eu vou ensinar Pra vocês Como é que colhe E tudo mais Por enquanto Eu vou plantar Aqui Olha o vizinho Será que o vizinho Tá precisando Talvez o vizinho Precise de ajuda Pra tá plantando As coisas ali E isso é bom Porque eu consigo Ganhar mais dinheiro Pelo menos uns Dois mil Dois mil Vinte mil euros É muito dinheiro Olha só Tem um lago Bem pertinho Seria bacana Se a gente pudesse Fazer outras coisas Não só plantar Pudesse Pescar É Construir a sua casa E sim Eu ia falar Que esse jogo É super bacana Então beleza Vamos lá Eu vou Plantar aqui agora Mostrar Bem rapidinho Aqui pra vocês E O plantar Vai ser Bem mais rápido Olha só Vou mostrar Um pouquinho aqui Deixa eu ajeitar Aqui no trator Já tá ficando De noite Vou ligar aqui O farol Se bem que Ainda dá pra enxergar Não precisa Nem precisa Acho que Eu vou desligar É tipo A gente tá aqui No crepúsculo Da noite Aí fica meio Meio escuro Meio claro E olha só Agora sim Eu tô plantando Galera Plantando Que belezura E olha só O tantão de espaço Que ele pega Quase que dois Daqueles outros Que eu tava fazendo Então vai ser Bem mais rápido Então prepare E Velocidade é mil Raiê galera Terminei aqui Só falta mais Isso aqui Prontinho Terminei aqui De Fazer A colheita A colheita Dor O que que eu tô com a cabeça De plantar aqui Nosso milho Nosso milho Lindo Maravilhoso Agora é só Esperar Pra próxima estação Que no próximo vídeo Eu vou estar mostrando Isso pra vocês Bom Eu só vou Deixar aqui A nossa máquina Pra então Finalizar esse vídeo Porque tem que fazer A coisa bem feita Tem que fazer bonito Lindo Maravilhoso Pra vocês Entenderem melhor Como é que é A vida de fazendeira Não é Vida fácil não Pessoal É Tenso Mesmo tendo Essas máquinas aqui Vou falar uma coisa Pra vocês Não é fácil não A gente vendo aqui Esse simulador Dá pra sentir na pele Como é que é Uma vida de fazendeiro E É legal isso Porque dá pra gente Ter uma noção De como é que é Pronto E Finalizou Então galera Eu vou ficando por aqui Não se esqueça De deixar sua avaliação Seu comentário No vídeo Seu like E seu favorito E fale aí Para os seus amigos Sobre Esse canal Sobre mim aí Tá bom Então vou ficando por aqui Um grande abraço E fui See E aí E aí Legenda Adriana Zanotto